plantação de manga aqui da roça essas manga aqui minha gente campo das vertentes sul de minas gerais então essas manga aqui não é daquelas que a gente compra lá no hortifruti no sacolão no supermercado não essas essas manga aqui elas nascem na árvore no pé de manga mesmo elas nascem na árvore no caso aqui tá baixinho quase grudado no chão então hoje eu não tô na banca vendendo as balachita por 20 centavos 3 por 50 não e tem outras coisas aqui também na roça né tem pé de amora tem as matas que eu gosto muito é esse trem todo né tem esse pé de boticaba aqui tá altão sei lá 15 metros de altura esse tá grandão mas a jabuticaba tá seca tem esse aqui também boticaba menor anda muito aqui não casa de cascavel de chinelo então e tem as matas lá pra baixo isso aí minha gente